Olá pessoal, olha eu aqui é bonecão de Jesus antes de começar, deixa o like hein, compartilhe com amigos, já fez? Então vamos a história de hoje, a história de hoje é a história do menino Samuel, isso Samuel, você já escutou essa história né? Mas então, eu quero contar na minha versão, escute bem, vamos lá, paz e bíblia e caixa, em primeiro livro de Samuel, capítulo número 3, vamos lá, mesmo criança a gente pode escutar a voz de Deus, você sabia? Sim, a menina nos conta que Samuel ainda era uma criança, quando do meio da noite, ele ouviu Deus chamar Ele até tomou um mega susto, uau, afinal imagina, você está dormindo e de repente uma super voz te chama, Samuel, bonecão, mas Samuel não teve medo, pois o sacerdote Eli abria o ensinado que era a voz de Deus o chamando Ah, assim fica fácil, não é pessoal? Então, bem forte, Samuel respondeu para ele, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve Na mesma hora, Deus contou um segredinho para Samuel, uau, isso é demais, ouvindo essa história eu tenho certeza que nós crianças podemos ouvir a voz de Deus Que tal agora, você orar bem baixinho e dizer, Deus, eu quero ouvir a sua voz, isso, fala comigo, em nome de Jesus, amém! Até o próximo vídeo pessoal!